Eu tô chegando daquele jeito, um chapéu na cabeça Em cima do meu cabelo, esqueça, esqueça Eu tô chegando daquele jeito, um chapéu na cabeça Dentro da L200, esqueça, esqueça Então quer dizer que hoje tá propício pra churrasco e piseiro O som já tá tornando um batidão em sertaneiro Hoje eu vou lá só se emprenhar Por que que eu fui deixar esse trem escapar? Agora é outro nesse corpo pra deitar e rolar Por que que eu fui deixar esse trem escapar? Que se uneira dos caboclo que ela vai laçar E a Fiorana lá Laça o boi, eu laço o boi, eu laço o plebe e calvão Eu laço o boi, eu laço o boi, eu laço o plebe e calvão Eu laço a boi, eu laço a boi, eu laço a plebe e calvão Eu laço a boi, eu laço a boi, eu laço a boi